...de nada. Eu já vou tirar o trabuco. Salve, rapaziada. Salve, salve. Alguém sabe cadê o Connor? Não sei não. Deve tá lá dentro, olha lá. Não, ele não tá aqui não. Connor não tá aqui não. Não tá? Não? Ô, Tom. Não, ele pegou o barco e foi embora. Ué, já é raro, Tom? Não, tem uns malucos ali, pô. É a Yoni, é a Yoni. É a Yoni essa aí. É eu mesmo. Que é a banda G. Aham. É aquela história. É aquela história. Os cara falou que ele pegou um barco e foi pra água e ninguém sabe pra onde ele foi. Agora faz sentido as mensagens dele. É. Qual é a gramia? Salve, miojo. Vou entrar lá eu. Ei, Tom. Tu tem uma PT pra me mostrar? Tá tendo colete? Onde você troca de roupa, hein? Aqui, vem cá. Ó. Oi, Kali! Oi, Kali! Oi, Kali! Oi? Você tá tendo colete, mano? Não, eu vim direto da cadeia, pô. Vim diretaço da cadeia. Não, eu também, não. Eu também. Mas vocês não tem colete lá no bagulho de seis? Se precisar? Tem, tem. No QG tem. Cara, que soldado. Olha só. Gente, da Coreia. Tem alguém na cidade aí? Oi? Você tá na cidade? Tá na cidade.